Para promover a saúde dos estudantes da UFRJ, o Restaurante Universitário Central vai fazer uma avaliação nutricional. O projeto é coordenado pelo Instituto de Nutrição da UFRJ. Nesse primeiro momento, a gente está tentando abarcar o máximo possível dos alunos, mas essa atividade vai ser contínua, vai continuar. Então, quando a gente fala de promoção da saúde, a gente fala de todos os usuários, não só dos usuários, mas também dos trabalhadores que aqui fazem a refeição, no caso, distribuem a refeição. Então, nesse primeiro momento, alunos, mas a gente pretende continuar essa avaliação expandindo para funcionários, inclusive da universidade e da empresa terceirizada. A gente espera que se a gente conseguisse o máximo possível desses alunos que fazem uso desse espaço, fazer essa avaliação seria importante, seria interessante. Então, não existe um número fechado, a demanda é livre. Conhecendo a composição corporal e a necessidade energética dessa população, a gente vai também auxiliar, isso vai auxiliar na melhoria do cardápio oferecido aqui no RU. O Restaurante Universitário, ele está em consonância com a política de alimentação e nutrição e de segurança alimentar, né? Da política maior de alimentação e nutrição. Isso é uma atividade que vai subsidiar a promoção da saúde. Se você quer fazer a sua avaliação nutricional, é só comparecer aqui no Restaurante Edson Luiz, nos dias 16 e 23 de junho, das 12 às 16 horas. O Restaurante Edson Luiz, nos dias 16 e 23 de junho, das 12 às 16 horas.